A economista Juliana Iaz da FECAP São Paulo está conosco. Juliana, bem-vinda aqui ao cenário econômico. Hoje a bolsa estava em alta, em muito alta. Chegou na verdade a 73 mil e 600, alguma coisa assim. Terminou com um pouquinho menos, mas ainda assim uma alta expressiva. Essas duas vitórias do congresso ontem, foi um recado aos investidores, pelo menos na interpretação do mercado, é o governo está recuperando a sua governabilidade dentro ou melhor. Aumentando porque de fato perdeu, nunca perdeu, mas diminuiu. A reforma da Previdência, que talvez seja a reforma das reformas por esse ponto de vista, sobretudo econômico, precisa de dois terços ou três quintos do congresso para ser aprovada. Bom, nesse cenário todo a gente está tendo um ano, a gente vai terminar um ano bem melhor do que se imaginava? Eu acho que todo mundo está percebendo que os indicadores levam a gente para um resultado um pouco melhor do que estava previsto anteriormente. Isso não significa que a gente está recuperando a economia, pelo menos nesse ano. A gente ainda vai ter uma economia que vai apresentar alguns sinais de melhora, que ainda são discretos, porque as reformas precisam acontecer. A reforma da Previdência é o grande elefante branco que está dentro da sala e o governo não consegue, por enquanto, aprovar essa reforma. Ele está conseguindo, a passos lentos, por enquanto, uma vitória, que é tentar trazer mais apoio para o lado dele, mas a vitória a passos largos, que a gente quer ver, ainda está um pouco distante. Agora, nós tivemos essa decisão do Copom hoje, uma queda de um ponto percentual. Até outro dia a gente estava com taxa básica de juros de dois dígitos. Hoje nós estamos com o dígito confirmado, porque saiu de 9,25% para 8,25%. O Copom tem mais duas reuniões desse ano. Se a gente imaginar que pode ter essa mesma queda, esse percentual de um ponto na próxima reunião, iria para 7,25%. Você está imaginando uma taxa de juros abaixo de 7% esse ano ou não? Eu acho que não é sustentável, porque a necessidade das reformas acontece no momento em que a dívida pública sobe muito. A gente tem uma dívida pública crescente, a taxa de juros é um balizador que acaba mostrando qual a remuneração dessa dívida para o mercado, e qual o tamanho do risco que o mercado enxerga para esse governo. Quando a gente olha essa taxa caindo muito e as reformas não acontecendo, a conta às vezes parece não fechar, porque o governo não está conseguindo reduzir seus gastos, a dívida pública continua subindo, mas a taxa aponta para baixo. Então eu não acredito que a gente consiga fazer taxas muito mais baixas do que 7,5%, 7,25% num cenário que a gente não compra. Não é isso que o setor produtivo está pedindo, uma taxa mais baixa para, digamos, reaquecer a economia e o governo ganhar na arrecadação com a volta do crescimento da economia? Então, o mercado aposta muito nisso, só que o governo mesmo tem percebido que essas quedas de taxa não estão fazendo a economia reagir, pelo menos na velocidade que ele gostaria. Uma das últimas frases do Meirelles na divulgação da taxa anterior, da última reunião do Copom, foi que enquanto a economia não reagisse às quedas da taxa de juros, ele continuaria jogando a taxa para baixo na mesma velocidade. Então isso mostra que para eles ainda também não é satisfatório a resposta que o mercado tem dado à queda da taxa. Muito provavelmente porque o mercado ainda não consegue enxergar de uma maneira muito sólida essa recuperação econômica sem reformas essenciais. Juliana, quando você faz menção ao mercado, nós estamos falando dos juros reais cobrados do empresário, é isso? Isso mesmo. Porque esses juros continuam exorbitantes. Continuam elevadíssimos. Aliás, quando a gente faz um estudo e mostramos recentemente aqui, o tanto que caiu no último ano a taxa Selic, que seria, digamos, um indutor para que o mercado também baixasse as taxas de juros reais, cobradas tanto do consumidor, pessoa jurídica, de empresas ou de pessoa física, esses juros não caíram na mesma proporção. Nem na mesma proporção. Se bem que fosse na mesma proporção, também não seria, porque os juros estão escorxantes. Elevados, isso. Na verdade, o que acontece é que o mercado ainda enxerga que existe um risco de inadimplência muito alto, que a recuperação econômica não está ainda dentro desse cenário de curto prazo. A gente está, na verdade, deixando de andar para trás. Os nossos indicadores são positivos no sentido de que uma economia que andava muito para trás agora está parando de andar para trás, enxergando uma possibilidade de caminhar para frente. Mas quando a gente fala o mercado, vamos imaginar, os bancos que reclamam da taxa inadimplência, que taxa que vai baixar com esses juros altos que eles continuam cobrando, apesar de eles captarem, de eles terem uma situação melhor do ponto de vista macroeconômico no país? É difícil a gente imaginar uma queda de taxa de juros. O banco não tem ideia de fomento no Brasil, né? Não, não. E a gente também está enxergando uma economia que ainda recupera um fôlego muito curto. Então, a gente ainda não tem indicadores consistentes para redução do desemprego. A gente está enxergando que alguns setores estão apostando um pouco mais na economia, mas isso não é um movimento agregado, não é um movimento que vem de todo o mercado. Então, é difícil realmente acreditar que mesmo com essa queda de taxas, os bancos vão enxergar inadimplências menores. Qual seria a saída? Porque o governo tem feito, acho que tudo que está ao alcance dele, a exceção do problema da dívida pública, que continua sendo um problema, mas aí a arrecadação também ajuda a piorar o problema, a arrecadação em queda, porque nós estamos com 22 anos de PIB negativo. O que pode fazer mais o governo? Liberou contas inativas e aí isso mexeu no consumo. A agricultura bateu um recorde fantástico esse ano, aliás, era cada divulgação, cada revisão aumentava o tamanho da safra desse ano. recém está mexendo nessa questão da taxa de juros do BNDES, porque é uma questão que impacta no Tesouro, nas contas públicas dele. Ou seja, há um ambiente melhor, o que falta fazer ainda para, digamos, começar a catacultar a economia para uma alça de voo maior? O governo precisa de algum jeito reduzir gasto. É fundamental que ele consiga cortar gastos. O ideal seria que ele conseguisse cortar gastos e de alguma forma aumentar a arrecadação. Porque ele está falando de solvência no longo prazo. Isso mesmo. A gente está enxergando que a gente caminha para uma situação que a dívida pública vai ficar completamente insustentável. Então, se o governo não travar agora esse movimento de aumentar gastos e tentar de alguma forma conter gastos e arrecadar um pouco mais, ele consegue segurar essa dívida pública e ele passa perspectivas melhores daqui para frente. Enquanto ele não fizer isso, a economia vai continuar andando, às vezes até um pouquinho para frente, mas sempre muito barrada nessa questão. O lado fiscal está contendo o nosso crescimento econômico. Enquanto o governo não consegue resolver o lado fiscal, ele não vai conseguir fazer a economia crescer. O governo está mais ou menos como um consumidor. Hoje, o Boa Vista SCPC divulgou os números da inadimplência de julho e são bem interessantes. Diminuiu o número de pessoas que se tornam inadimplentes, ou seja, que têm o CPF negativado. Isso demonstra que as pessoas estão cuidando mais, se recuperando, ou que estejam solventes com essa nova melhora da economia. Mas aí tem um outro drama, não consegue sair da lista de negativados que já estavam. Ou seja, o passivo é o problema. O governo e brasileiros estão mais ou menos com a mesma atuada. O problema é o passivo dessa enormidade de gastos públicos que nós temos? Isso mesmo. Nosso problema é o histórico. Se a gente olhar o que acontece atualmente, a gente não está fazendo nada muito diferente do que a gente já fez há muito tempo. O governo conseguiu cortar alguns gastos, fazer alguns contingenciamentos nos últimos períodos, mas a gente tem um passivo muito grande que vem lá de trás. A gente tem uma dívida pública que foi subindo muito, o governo se endividou demais, ele apostou demais em algumas coisas que não deram retorno necessário. Então, ele realmente carrega um passivo muito grande. Então, impossibilita que ele... Ele até tenta melhorar a situação. A gente até tem enxergado algumas melhoras sutis dentro do mercado. Mas ele não consegue ainda sair dessa... sair dessa condição de... Estamos muito arriscados. Rapidamente, você comunga dessa opinião que o mercado hoje, de uma forma, eu diria que unânime, mas majoritária, de que há uma recuperação de fôlego do governo do Congresso e que traz esperança para a reforma da Previdência? Eu acho que sim. Acho que o mercado tem dado sinais de que confia bastante no Meirelles. Ele tem uma postura muito altiva. Ele consegue trazer o diálogo... Negociadora, né? Sim, sim. Ele é um gestor. Ele tem negociado bastante os dados e os termos para a reforma. Mas a gente sabe que não depende só dele. Então, é um conjunto de medidas que vão precisar ser tomadas para que essa reforma saia. Ela é completamente impopular. Então, isso também pode atrapalhar bastante o sucesso dela daqui para frente. Acho que mais impopular é desemprego. Talvez o governo vá usar isso daí. Tomara. Juliana, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Juliana Iás conversou conosco, economista da FECAP.